Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um álbum de vendas aqui do YouTube. Lembrando que qualquer suculenta do vídeo está por apenas R$10,00. Você não ouviu errado. Qualquer uma que eu vou passar aqui, fotografar, é R$10,00. Para você comprar comigo, você vai tirar print das fotos e me enviar no WhatsApp, que vai estar aqui embaixo na tela. Vou deixar na descrição do vídeo também, gente. Aproveita, me chama lá e já deixa o teu CEP para eu calcular o frete, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que gostem dessa seleção que eu preparei para vocês. Todas as suculentas estão com as suas devidas identificação. Então, é muito bom para você que tem a suculentinha aí e não tem ID para você identificar. Certinho, pessoal? Bora lá ver a seleção que eu preparei para vocês. Tchau. 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 Tchau.